Ainda me lembro daquele beijo Punk, punk, violento Iluminando o céu suzento Eu quero você inteira Gosto muito do seu jeito Qualquer nota, bossa nova Bossa nova, qualquer nota Eu quero você na veia E a vida passa na TV E o meu caso é com você Fico louco sem saber Sim pro sol, sim pra lua Eu quero você toda no ar Sim pra tudo que você quiser Gosto muito do seu jeito Rock'n'roll, meio nonsense Rock'n'roll, meio nonsense Pra acabar com essa inocência E o complexo de decência No meio do salão E a vida passa na TV E o meu caso é com você Fico louco sem saber Sim pro sol, sim pra lua Eu quero você toda no ar Sim pra tudo que você quiser Hoje é festa Hoje é festa Na floresta Toda tribo ateia som Toda tava ateia som Só tomando água de coco Infeliz de quem tá triste No meio dessa confusão Até a próxima Tchau, tchau.